Vamos continuar atrás do David Beckham E hoje nós temos que tirar ele, o lindo, maravilhoso, David Beckham Será que a gente vai conseguir rapaziada? Vem com a gente, solta a vinheta e bora pro vídeo 26º episódio de Do Lixo ao Luxo rapaziada Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo Pra quem já é meu inscrito, tamo junto mais uma vez Toca aqui meu parceirinho, porque você é top Tocou? Então, vem com a gente Hoje nós vamos em busca do David Beckham Aqui na nossa conta Do Lixo ao Luxo Mano, espero que hoje a gente consiga tirar o David Beckham Alguns inscritos me passaram, algumas manhas, alguns bugs Vou testar hoje, não vou gastar muito Até porque a gente não pode ficar gastando também, né? Em busca dos caras aí, né? Vamos lá, sem mais delongas, rapaziada Vamos lá Vamos pegar aqui nossas recompensas Olha só que delícia, neném, muito bom Não vou ficar gastando muito nisso aqui, não Não vou ficar gastando muito nisso aqui, não Vamos lá, vamos lá Vamos para a box Seguinte, rapaziada O que me passaram é o seguinte Vamos lá, vou explicar pra vocês Vem aqui, ó, nesse olheiro aqui de duas estrelas Tenta tirar um jogador bola bronze e um bola branca, beleza? Então vamos tentar aqui Pra gente tentar fazer esse bug aí Vamos lá Bom, primeiro bola branca, beleza? Agora a gente precisa de um bola bronze, vamos lá Beleza, rapaziada Pegamos aqui, então, um bola bronze E um bola branca, né? Então vamos lá, então Vamos vender esse jogador aqui E vamos ver se vai dar certo Então beleza, rapaziada Como eu consegui esses dois aqui, ó Vou vender esses dois aqui Porque eu consegui os dois, na verdade Esses dois aqui, ó Beleza? Ação Vender E boa Show demais Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo, neném Ha, ha, ha Ai, meu Deus Então bora lá, rapaziada Espero que a gente consiga Um jogador bom aqui pra gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que vem? Será que vem? Será que funciona? Será, Konami? Olha lá, hein A Espanha já não funcionou Já não funcionou Já não funcionou, né, Gret? Meu Deus Que zica é essa, papai? Vamos contratar agora Vai Ai, ai, ai Vai, Konami Só deu um Um icônico pra gente Eita, rapaz Eita Eita Ai, ai Meu Deus do céu Falo nada Não falo nada, hein Então vamos lá, rapaziada Vamos dar a continuação aqui Do lixo ao luxo Sempre disputando aqui no Open Challenge Desafio 1 Tem que fazer um golzinho só Muito top Desafio 2 Tem que fazer 3 gols E vamos lá, rapaziada É mesmo, é? Rádio Global Que é o Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno Meu Deus, cara Eu vou pegar os caras da Konami, meu amigo Sério Mas eu vou dar uma bicuda de esquerda na cara Que essa porra não conecta O bicho vai pegar, mano Tá ligado? Eu vou invadir a tua praia Tá ligado? Então conecta agora Vai Conecta agora Vai Conecta agora Agora Aleluia Até que enfim Graças a Deus Conectamos Ô, meu Deus Não tem ninguém jogando essa merda mais Não tem Não tem ninguém jogando mais, rapaziada Olha o time do cara aí Time massa do caramba, velho Agora deu merda, hein Agora deu merda Deixa eu ver nosso time aqui Beleza Deixa eu ver aqui o negócio Ixi, o Neymar veio cagado Beleza Vou colocar o Gnabry Exatamente Vamos lá, cara Com o Vard Será que dá certo? Boa Bora lá, rapaziada Bora pra cima deles Já tô estressado já Já comecei o vídeo estressado Vambora, vambora, vambora 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 pra cima dele Vambora pra cima dele Pega, pega, pega Pega o Messi Boa Eita, rapaz Ah, isso me deu a bola Arnold Pro Messi Tô questionando o Ronaldo Meu Deus Meu Deus Meu Deus 1x0 pro cara Simples assim Passou Vim da bola De Bruyne Não Tem que fazer Nenê Esse gol Toquei no De Bruyne Vim da bola Só que passa Tocou de fora da área Ah, chutou Não Eu achei que era gol Mano Ah, sabia que ia fazer tabela Sabia que ia fazer tabela Tira, 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 tira Tira daí, tira daí Tira daí Bom goleiro Sensacional Meu zagueiro é filho da mãe Tem que te... Mano, como é que você perde essas bolas aí? Bora, bora, bora Agora Vim da bola, hein, Bapê Ai, monstro Tocou Tu é cego Não, ainda bate palma ainda Ele perde a bola E chuta pra... Meu Deus do céu Vai Vai, 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 vai Vai, vai Boa, moço Vai Boa Tocou no Coutinho Boa Vai Vai Passou Boa Boa Ah, garoto Mbapê é monstro demais Uou Já empatamos esse negócio Vai, tacando Mbapê Mbapê Passou Vai Ah Perdeu Vai dar chutão, não Final primeiro tempo aí, rapaziada Final primeiro tempo, rapaziada Estamos jogando mais ou menos Mais ou menos A gente deu quatro chutes Tá 50% Vamos lá Ah, dá pra fazer um jogo melhor Dá pra fazer um joguinho melhor Eu acho, mas Vambora Vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Que eu tô ligado Que dá pra nós virar esse jogo aí, neném Deu merda Deu merda Tira Tira Pra fora Ainda bem Boa Vai, guarda Vai, guarda Mbapê Mbapê Ai, quase Cara Que o Mbapê Faz o segundo gol dele, neném Tá jogando muito, hein Boa É agora Passou Vem da bola Vai, Gui Nabrão Chuta 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 Muito pra fora Vai, Coutinho Passou lá em cima que eu vi Vai Bom, final de jogo Rapaziada, 1x1 Tá bom A gente jogou bem Poderia ter feito um gol ali Com os caras Mas beleza Jogamos com o adversário muito melhor Tá bom Demos 6 chutes Tá tranquilo Tá tranquilo Finalizamos o primeiro desafio Agora a gente vai enfrentar o segundo adversário Espero que a gente consiga ganhar De 3x0 Muito difícil, velho Pensando bem Uh Atualizou dados rapidão Vamos tentar o Corinthians aí, rapaz Caramba, a mesma pontuação que é nossa Eu gostei, hein Vamos ver como é que tá o nosso time aqui Beleza Veio todo mundo cagado Veio todo mundo cagado Meu Deus do céu Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui Todo mundo cagado, mano Todo mundo Com as armas molhadas Meu Deus do céu Acaba Vamos ver o último do cara aqui Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Bora lá, rapaziada Então vamos lá, rapaziada Espero que a gente ganhe desse adversário Que tá com a mesma pontuação que a gente Vai ser difícil Mas vamos tentar, hein Vamos tentar Porque nada é impossível Boa Passou Lá embaixo Vai, Neymar Vai, garota Vai, garota Faz, garoto Faz Ai, que delícia Meu Deus Vai Ah, o que aconteceu? Foi falta, foi falta Foi falta Caramba, hein, rapaziada Quase gol, hein É agora, hein, garota Com aquela perfeição Com aquela perfeição que você sabe fazer, hein Boa 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 Boa, Coutinho Passa, Ramaioli Passou Linda bola Vai, Guinabrão É nossa É nossa É nossa Vai, vai Já cruza Já cruza Vem, Bapê É rede O a zero Aquele abraço Uh, garoto Tá jogando demais Sem travantão Isso assim Eita, rapaz Achei que ia desistir, hein Quando dá essa travadinha de leve Eu fico até meio assim Vambora Final do primeiro tempo Rapaziada Mostrando pra gente Faltando mais dois golzinhos Será? Esse cara joga bem, hein Bora pro segundo tempo Vamos que vamos Isso Vai, garoto Ney Vai, garoto Ney Tá passando lá embaixo Lindo da bola O Guinabre O Guinabre O Guinabre Solta a Z Errei Aí eu gosto, Ney Aí eu gosto Que bolaça Valeu, Neymar Bolão, bolão Falta só mais um, rapaziada Vai, isso Tocou Linda bola Linda bola Faz Faz Faz, garoto Não consegue, né Boa Bapê Passou Ai, Bapê Toca Toca direito Bora Bora Linda bola É agora É agora É agora É agora É agora Vamos Vamos Não Vamos fazer, Neymar Vamos fazer, garoto Vai, Bapê Vai Ah, impedido Cara Ah, Neymar Por que que isso é ruim Segura, Neymar Agora É agora Neymar Passou Tocou Passou de novo Ah Vai É agora Ah, juiz Deixa, mano 2x0, rapaziada Vamos lá Mais um joguinho Pra gente tentar fazer mais um gol Mais um gol, rapaziada Atualizando dados, rapaziada Eita, mano Só fera, rapaziada Só fera hoje Só estamos enfrentando fera hoje Meu time Como sempre Todo cagado, né Rapaziada Nosso time Como sempre Bom, pelo menos o ataque Eu não posso reclamar, né Mas eu vou tirar o cotinho aqui Vou colocar o salar Eu acho que vai dar bom Eu acho, né Beleza Vamos ver o time do cara Tá certo isso aí não, hein Vamos lá Tô meio desconfiado desse time aí É esse time que me causa medo Bola lá, rapaziada Bora lá Já deu uma travadinha de leve aqui No começo Tomara que não atrapalhe, né Vamos lá Tocou Lá em cima Tocou Linda bola Vamos, garoto Toca Mbappé Mbappé Red Nossa, demais, garoto Volado 1x0 Já Meu Deus Meu Deus do céu Que passe foi esse Que passe foi esse Boa Romagnoli Romagnoli Você é um monstro Na zaga Tira Eita Rapaz Eita Que um passe errado Não faz, hein Meu Deus do céu Eu tô louco Eu tô louco pra perder O que aconteceu? Ah, tá Achei que foi pênalti, cara Nossa Eu tinha achado que era pênalti Meu Deus do céu Meu time Dois passes Errados já, hein Olha só, hein Konami Tô olhando pra você, tá Boa, boa, boa Excelente Mbappé Vamos Não consegue, né Ah, Mbappé Tem que fazer esses gols, cara Não pode errar Vai Ah, Mbappé Tem que Tem que dar um chutinho Tem que dar um chutinho, mano Tem que dar um chutinho, né, mano Esse cara não se aguenta Quase, hein O cara começou a jogar bola Olha, mano Que passes errados são esses Que eu não tô entendendo, cara Toda hora Um passinho errado aqui Outro passo errado dali Parece que tava acontecendo Alguma coisa, cara Bora pro segundo tempo Eu não quero me estressar nesse jogo É agora, hein Tô falando que tá acontecendo Alguma coisa, cara Será que é o Boa, boa Só sabe fazer isso Boa Vai Aí, Mbappé Faz o gol, filha da Boa, garoto Ela passou Linda bola O Vard É, Vard É, Vard É, Vard É, Vard Levanta Boa, garoto Guerreiro demais Guerreiro demais Vai, Mbappé É, pô É, Mbappé Filha da mãe Acorda, filha da É, agora É, agora É, agora É, agora Passou Linda bola Pro Vard Vai, Vard Vai, Vard Vai, monstro Vai, Vard Corre Meu Deus Guerreiro Boa A De Bruyne De Bruyne Vamos Vamos Ah, escanteio Caramba, velho Furou Lá na área Lá na área Vamos Vamos Sem mira A pinta A pinta A pinta A pinta É, Pedro Megret Está jogando demais Neném Que isso O cara jogou melhor que nós Mas conseguimos, rapaziada Conseguimos Boa time Desafio Desafio Número 2 Rapaziada Finalizado com sucesso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele likezão maroto Para ajudar a nossa rampa aqui no YouTube E mano O próximo desafio vai estar mais louco ainda Porque a gente tem que fazer 5 gols Rapaziada Será que a gente consegue, mano? Deixa o like Se inscreve no canal Comenta se você gostou E é nóis Beleza? Tamo junto Toca aqui Forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fuuu E aí 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 E aí